Mesmo sem nunca ter sido a protagonista da F1, a Sauber se tornou um nome clássico na história da categoria. Fundada pelo célebre Peter Sauber, a Operação Suíça passou por muitas fases distintas e teve momentos de altos e baixos, até se estabelecer como a atual equipe Alfa Romeo. Mas a Sauber já tem no horizonte a sua próxima era, já que, a partir de 2026, o time será a parceira oficial da Audi em sua tão aguardada entrada na F1. Neste vídeo, o Projeto Motor vai relembrar de todos os capítulos distintos da empreitada da Sauber na F1. A história da Sauber começa décadas antes da entrada na F1. Em 1970, Peter Sauber fundou a a PP Sauber AG, empresa com a qual começaria a se aventurar no automobilismo, especialmente no mundo dos esporte-protótipos. A operação foi ganhando notoriedade até chegar à elite do Endurance, com participações nas 24 horas de Le Mans e integrando o Grupo C da FIA no Mundial de Marcas. Mas foi em 1985 que a história da Sauber teve uma importante guinada. A equipe estabeleceu uma estreita relação com a Mercedes, que se tornou uma parceria oficial de fábrica a partir de 1988, o que foi o fio condutor para a sua grande transformação nos anos seguintes. Nesta nova fase, a Sauber fez dobradinha em Le Mans e conquistou títulos de equipes no Mundial de Marcas. Com todo este sucesso, a Sauber planejou voos mais altos. E a chegada à F1 pintava como um natural passo a ser dado a seguir. Em 1993, a Sauber passaria a integrar o seleto clube da F1. Oficialmente, se tratava de uma equipe independente. Mas, na prática, ainda havia uma relação próxima com a Mercedes, que financiou o desenvolvimento dos motores Ilmor que foram usados pelo time. Com um elegante carro preto, a Sauber foi uma das agradáveis surpresas da temporada de 1993. Carl Wendlinger e JJ Leto pontuaram em seis etapas do ano, e colocaram a Sauber em um animador sétimo lugar entre os construtores. Nada mal para a campanha de estreia. Em 1994, a Mercedes oficialmente entrou a bordo. Desta vez com Heinz Harald Frentzen ao lado de Wendlinger, a Sauber novamente terminou seis GPs nos pontos, com destaque para dois quartos lugares, além de um terceiro posto no grid para a Frentzen em Suzuka. Porém, a Sauber teria de passar por mudanças importantes. Em outubro de 1994, a Mercedes anunciou que deixaria a Sauber para ser parceira da McLaren em 1995. Então, um novo capítulo estava por vir. Sem a Mercedes ao seu lado, a Sauber entrou em uma nova fase. Primeiramente, ela engatou uma parceria oficial com a Ford para 1995 e 1996, período em que ela conquistou seus primeiros pódios na F1, com Frentzen em Monza e com Johnny Herbert em Mônaco. Mas, de 1997 em diante, veio a aliança mais duradoura do time na F1. A Sauber passaria a adotar motores Ferrari, usando as unidades italianas com um ano de defasagem. Estes motores eram rebatizados de Petronas, fornecedora de combustível e importante parceira comercial da Sauber. Aliás, este foi um período de alianças fundamentais para a sobrevivência do time. Em 1995, a Sauber passou a ser patrocinada pela Red Bull, sendo que Dietrich Mateschitz, dono da marca de bebidas energéticas, até se tornou acionista da operação. A Sauber continuou como força secundária, apenas com mais alguns pódios, com Herbert na Hungria e com Jean-Alesi em Spa. Mas se tratou de um período importante para a consolidação da Sauber na F1. O momento de maior destaque veio em 2001. Com uma dupla de jovens, formada por Nick Heidfeld e Kimi Raikkonen, a equipe ficou atrás apenas das poderosas Ferrari, McLaren e Williams, e anotou o quarto lugar entre os construtores, o melhor resultado de sua história como equipe independente. O sucesso também teve como consequência a modernização de sua fábrica, entre 2003 e 2004. A Sauber estava na crista da onda, o que obviamente chamou a atenção de muita gente grande. A partir de 2006, a Sauber entrou em uma parceria importante. A equipe havia sido adquirida pela BMW e seria a operação oficial da fabricante na F1, adotando formalmente o nome de BMW Sauber. O plano era bem claro. Primeiro, colocar a casa em ordem, para depois lutar de igual para igual com as gigantes golpes por títulos e vitórias na F1. Tudo começou como o previsto. Em 2006, o time anotou pódios, e em 2007, com a desclassificação da McLaren pelo escândalo de espionagem, foi a vice-campeã entre os construtores. Já 2008 foi o auge, com a vitória no Canadá com Robert Kubica, que já corria por fora na luta pelo título contra Lewis Hamilton e Felipe Massa. A Sauber, com a BMW ao lado, enfim se consolidava e se tornava de ponta. Mas, dali para frente, algumas decisões tomadas pela diretoria deram o que falar. A BMW decidiu interromper o desenvolvimento do carro de 2008 para se preparar para as mudanças de 2009. Mas o carro de 2009, que apostava no uso do Kers, não foi competitivo. Isso marcou a derrocada do projeto BMW Sauber. Em julho de 2009, em meio aos efeitos da crise econômica global, a BMW anunciou que deixaria a F1 ao término daquela temporada. Em pouco tempo, a Sauber foi de time de ponta para correr um sério risco de desaparecer da F1 a partir de 2010. Desamparada com a saída da BMW, a Sauber chegou a ser especulada para ser comprada por um consórcio suíço. Mas o negócio nunca saiu do papel. Então, para manter o time vivo, um velho conhecido voltou à cena. Peter Sauber comprou novamente a operação. A Sauber voltaria a ser independente, apenas com uma parceria técnica com a Ferrari, e teria uma operação mais enxuta se comparada aos tempos de BMW. Assim, naturalmente, a competitividade caiu e a Sauber voltou a andar no bloco intermediário, flertando com ocasionais pontos. 2012 foi um ponto fora da curva, quando Sérgio Pérez conquistou três pódios e esteve perto de vencer no GP da Malásia, além de um outro pódio para Kamui Kobayashi. Mas o novo patamar da equipe era no meio do pelotão. Fora da pista, uma mudança importante. Em outubro de 2012, Peter Sauber deixou as operações e passou o comando da equipe à Monisha Kaltenborn, o que virava uma importante página para Sauber. Monisha assumiu o controle da Sauber em um momento bastante complicado. As finanças da equipe não eram das mais saudáveis, especialmente com a subida de gastos com a adoção dos motores V6 turbo-híbridos, em 2014. Aliás, em 2014, a Sauber terminou a temporada zerada em pontos, algo que nunca havia acontecido em sua história. 2015 foi um pouco mais positivo, liderada pelos bons resultados de Felipe Nasser, mas em 2016, novamente, a queda foi dura. A Sauber esteve entre as últimas da relação de forças, e só se salvou de um total vexame graças ao nono lugar de Nasser em Interlagos, os únicos dois pontos da equipe em 2016. E, nos bastidores, mais mudanças. A Sauber foi vendida ao grupo de investimentos Longbow Finance, na tentativa de se reinventar e voltar aos tempos de competitividade. Com a nova gestão, a Sauber tomou algumas decisões confusas. Por exemplo, em 2017, ela competiu com motores defasados da Ferrari, mas anunciou que romperia com a fabricante italiana e iniciaria, em 2018, uma parceria com a Honda. Meses depois, ela cancelou o acordo, e, em vez disso, estreitaria ainda mais os seus laços com a Ferrari. Do lado da chefia, Monisha Kaltenborn foi desligada, e Frederic Vasseur assumiu as rédeas. Mas desta vez, a aproximação com a Ferrari foi a um nível além. Em 2018, a Sauber traçou uma parceria comercial com a Alfa Romeo, inclusive adotando o nome de Alfa Romeo Racing a partir de 2019. Nesta fase mais recente, a equipe manteve seu patamar no pelotão intermediário. Primeiramente, com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, e, mais recentemente, com Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. De todo modo, a Sauber já tem os seus próximos passos oficializados. A parceria com a Alfa Romeo vai só até o fim de 2023. E, depois disso, ela já vai se preparar para a nova era ao lado da Audi a partir de 2026. Qual é a era da Sauber que é sua favorita? E o que você espera da aliança com a Audi? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br